Receba o nosso abraço. Bom dia, como você se sentiu, como você recebeu a notícia? A notícia foi muito triste, né? Devastadora. O Zagado era o meu melhor amigo no futebol, o meu mestre, foi o cara que me ajudou, que me protegeu, que me ensinou tudo que eu aprendi no futebol. Foi um privilégio meu, ao meu lado durante muitos anos.